Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1710 de hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2011, meu último dia de férias, vamos lá, chefe. Servidores da União, salário pode dobrar na aposentadoria. Da felicidade ao teu, você vai saber a respeito de Douglas Cavalli, do teu nome, e Anaísa Gaziotti, 63 minutos. Na página 49 de O Dia, Cadeira Aranha, você vai saber a respeito de Douglas Cavalli. Estas outras notícias de Carlos Cavalli, um jornal André Amorim, um jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0 operador 21-24-610. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Santífica na Metropolitana AN1090 que o reace o seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kiloé. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. As piores cantadas do mundo Com licença, você toma pílulas? Oi? Você engole? Puxa! Eles são de verdade! Ô gatinha, tá afim de ganhar 50 conto espaço? Bonito vestido, posso falar contigo fora dele? Quer transar como coelhos? Bond, James Bond. Ah, esqueça, brincar de médica para crianças. Vamos brincar de ginecologista? Quer brincar de adivinhação? Você senta na minha cara e eu tento adivinhar o teu peso. Sexo mata. Quer morrer feliz? Eu procurei Deusa no Aurélio e teu nome estava incluído. Eu tive um péssimo dia e ver uma garota sorrir sempre me faz melhorar. Então, você pode sorrir para mim? Oi? Posso te pagar um carro? Eu tive sexo com alguém noite passada. Foi você? Você dá o... Você dá o bumbum? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia pública. Mais quente do dia. Servidores da União. Salário pode dobrar na aposentadoria. Funcionário federal que aceitar trabalhar mais do que o provisto, terá benefício maior. Valor chegaria a 68 mil reais. Confia em simulações oficiais na página 25 do dia. Na página 28, na sessão de economia, reajuste professor estadual já vale. Veja a tabela com salários. Nas páginas 22 e 23, Maria Alexandre Vasconcelos, entre Crivella e Sarney, homenagem do Senado aos 60 anos de o dia. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, novo edifício vai ser erguido no lugar do Palácio 2, que desabou e matou oito em 1998. Aquele edifício, Sérgio Naya, é, o Palácio 2. Nas páginas 12 e 13, na sessão Rio de Janeiro, Niterói, reboque da lei seca, age de forma irregular no acidente. E subsecretário cai. Nas páginas 34 e 35, na sessão dia D, Justin Bieber mania. Fãs fazem fila na porta do engenhão para comprar ingressos. Na página 8, da felicidade ao terror. Douglas Tavares, de 31 anos, festejava formatura com a amiga Anaísa Gaziotti, de 63, em passeio por Santa Tereza, quando o bonde tombou. Via a morte, desabafou ela que se feriu. Relatório da Câmara, já apontava falta de manutenção. Detalhes na página 8, o dia. Entre as páginas 44 e 46, na sessão ataque, após surgir a Ricardo Gomes, recebe o apoio de jogadores e atletas. Ainda na sessão ataque, Caveira, Aranha. Anderson Silva venceu o UFC Rio e citou Tropa de Elite, dizendo assim, Nunca, senhor! Discursou ele que já encarnou o Capitão do Cimento com farda do bop. No guia ao dia de viagem, é tempo de cerveja em Mulher na Alemanha e em Blumenau. Paris Hilton posta fotos só de biquíni em seu Twitter. A socialite ainda diz que adora ir para a Europa, onde passa férias em um dos tweets. Paris Hilton é adepta da fotografia, tanto que há um tempo ela postava fotos dos paparazzi que a flagraram ou que a flagram por aí. Dessa vez, ela postou fotos em seu Twitter, só que apenas de biquíni. Ela publicou uma foto em que aparece de biquíni preto, bem sexy, e escreveu, Amo tirar fotos sensuais do meu closet, contou a socialite que mostrou estar com tudo em cima. Ela usou tipo um biquíni, tipo a parte de baixo do biquíni, tipo enterrado, né? Só que um pouquinho, um pouquinho grande, né? Só que ela está usando, só que enfiadinho no mundo, né? Ela ainda afirmou que gosta muito de viajar para o continente europeu. Eu amo muito a Europa, afirmou por meio do micro-blog. Lady Gaga pode casar este ano. A artista quer que seus fãs estejam presentes na cerimônia. Lady Gaga sempre surpreende com alguma excentricidade ou novidade. Mas dessa vez, foi a notícia de que ela irá casar que gerou comoção entre os seus Leo Monstros, como chama seus fãs e a imprensa. De acordo com o jornal Daily Store, Gaga e o namorado Luke Kaur planejam casar este ano e, ao que parece, a intérprete de You and I espera compartilhar o dia mais feliz de sua vida na companhia de seus fãs, celebrando seu casamento em estádio. A cerimônia segundo diário aconteceria no povoado natal de Luke, em Omaha, Nebraska, depois do dia de São Patrício. Espera-se que, ou especula-se que, 18 mil fãs poderiam estar presentes no casamento, dada a capacidade do estádio. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Beyoncé anuncia a gravidez no tapete vermelho do Video Musical Wars. Toda de vermelho cantou e roubou a cena no Nokia Theater em Los Angeles, Estados Unidos. Ela foi a grande sensação da festa de entrega do Video Musical Wars 2011, que aconteceu na noite de ontem, domingo dia 28, Nokia Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. A bordo de um belo místico vermelho, Beyoncé de 29 anos, anunciou que está grávida. Desde 2008, a cantora é casada com o rapper Jay-Z. Toda a meia, logo na chegada, ela pousou para a voz acariciando a barriga. Em várias ocasiões, a cantora de Singolades declarou seus sonhos de ser mãe antes dos 30 anos. Pouco depois de sua aparição, a frase Beyoncé is pregnant, ou Beyoncé, Beyoncé está grávida, entrou para os TT, Training Topics, como um dos assuntos mais comentados do Twitter. Essa semana, Beyoncé lançou seu novo clipe One Less One, ou 1 mais 1, música do seu álbum, 4, ou 4. No clipe de julgou ela, em partilha com a luta Lauren Breed e Ednick, Ela disse que pronunciou, ou que procurou contar uma história de amor no seu melhor. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal da Manhã, edição 1710 de hoje. Terça-feira, 30 de agosto de 2011, fica pela equipe Superbeijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertão é o Jornal da Manhã, assim é Abafai. Fui! A cobertão é o Jornal da Manhã.